Meu nome é Giovanni Klein, sou da Igreja Batista Morifé de Itaúna e eu conheci o Ministério Gideões da Oração através do PDI. Nós fizemos um curso de preparação durante o PDI e implantamos a Torre de Oração tem um ano na Igreja. E tem sido muito bem isso para nós, porque há um despertamento na questão da intercessão pela volta do Senhor, pela oração, pelos governos e algo muito importante que quando você se torna um gideão, você recebe a intercessão de vários outros gideões em todo o mundo. Isso tem sido muito bênção para nós, tem que traga uma cobertura espiritual muito forte para nós. Nesse um ano de Torre de Oração, nós podemos ver a questão realmente do despertamento das pessoas que estão sendo motivadas a buscar mais em oração. Nós ainda não tivemos a visita da pastora Ângela, então esperamos que em breve ela possa estar lá conosco. E isso, creio que vai fortalecer ainda mais essa aliança com a Torre de Oração, Gideões 24 Horas. Esse projeto Desperta Igreja, ele surgiu e uma palavra muito forte que marcou a minha vida foi Efésios 5,14. Então é uma chamada de Deus para nós despertarmos a noiva do Senhor. A noiva tem adormecido em meio a muitas batalhas e lutas que têm sido travadas nesses últimos tempos com o mundo e o nosso chamado é estar realmente despertando a Igreja para esse tempo profético que nós estamos vivendo e prepará-la para a vinda do Cordeiro. A Torre hoje, ela está funcionando na nossa casa ministerial. O nosso propósito, o nosso intuito é agrupar mais pastores e fazermos num local isolado da Igreja, em um ponto alto da cidade. É um projeto que nós temos no nosso coração. É um ponto chamado Morro do Rosário, em Itaúna, onde tem acesso às cercanias da cidade e ali levantar um ponto de adoração e intercessão ao Senhor para marcar a região espiritual de Itaúna. Meu nome é Djalma Batista dos Santos, Djalma Santos. Sirvo na Casa de Oração para Todos os Povos, em Nova Friburgo. Somos gideões da oração há quatro anos. Conhecemos o ministério através da divulgação do ministério. Estivemos aqui durante alguns anos participando dos congressos dos gideões, da oração, ministério 24 horas. E temos a torre na nossa igreja há três anos. Tivemos, no final de 2011, a oportunidade de termos o congresso dos gideões, lá na nossa cidade, onde o pastor Paulo, o pastor Ângeles estiveram lá, ministraram. Tivemos um ministério, foi muito lindo o que aconteceu lá. E hoje nós temos em Nova Friburgo três torres de oração, que funcionam durante a semana. Temos também o ministério dos gideões mirins. Teremos a formatura dos gideões agora no dia 17, primeira turma de fevereiro. E no final de 2011 nós tivemos a oportunidade de estabelecermos duas torres em duas cidades da Argentina. Nós já temos essa vocação na oração. Nós já somos uma igreja que oramos, mas nós não tínhamos uma estratégia de oração. Então, quando nós conhecemos os gideões, nós amamos porque é uma estratégia de oração. E também uma forma de nós envolvermos de maneira mais específica, mais direcionada, as pessoas para orar. Então, a nossa experiência foi muito especial, porque, na verdade, já haviam pessoas na igreja com seus corações voltados para a oração. E quando nós conhecemos o ministério, e tivemos a oportunidade de estarmos aqui em Belo Horizonte, em caravanas, os irmãos conheceram, amamos o ministério 24 horas, e então levamos para a nossa igreja em Nova Friburgo. Nós percebemos que houve um fluir maior de Deus na igreja. Nossas reuniões tomaram um novo rumo. A gente sente que há um liberado fluir de Deus com mais facilidade, porque, na verdade, a oração vai regar. Ela rega, ela traz mais a presença de Deus. Além do que, sentimos que as pessoas, os gideões, eles se envolveram mais com Deus. Vida de comunhão, oração, trouxe um despertamento para a igreja. E passamos, então, a viver um nível de presença de Deus maior na igreja. O PDI tem sido realmente uma bênção. O PDI é o projeto Desperta a Igreja, cujo líder é o pastor Rogério Costa, da Igreja Batista Amor e Fé. E, na verdade, esse projeto Desperta a Igreja é um projeto muito parecido com os gideões. Mas no PDI nós ficamos um período de dias sendo ministrados em várias áreas, inclusive da oração. Então, é um complemento, é uma preparação para nós servirmos melhor o Senhor. Temos uma vida mais voltada para as coisas espirituais, uma visão mais clara do reino de Deus. E também é um tempo onde nós ficamos, por exemplo, o PDI 15 são 15 dias de ministrações. Todos os dias são 10 horas de ministrações. São vários temas que são abordados. Somos muito edificados. Então, particularmente, nós estamos fazendo parte desse projeto, porque entendemos que é um projeto de preparação da Igreja do Senhor Jesus para a sua volta, como os gideões da oração.